Visão Tech, tecnologia e acessibilidade para vocês. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Wagner Moreira com mais um tutorial para o canal Visão Tech VR. Galera, hoje vou trazer um tutorial aqui de como você olhar se o seu Windows 10 vai poder ser atualizado para a versão 11 do mesmo sistema operacional. Na verdade, é o seu computador. Se ele tem um chip, é um processador de segurança que tem um módulo TPM. E esse módulo é um módulo de criptográfico, digamos assim. Os computadores que tem esse módulo na sua versão 2.0 poderão receber o Windows 11. Os computadores que não tem, isso independe se é notebook ou PC de mesa, não poderão receber. Vão receber upgrades, atualizações do Windows 10, mas não poderão ser atualizados para o Windows 11. Tem outros critérios, requisitos. No entanto, acho que a maioria dos computadores tem os requisitos, que seria 1 GHz, 4 GB de memória RAM, pelo menos 64 GB de armazenamento. Enfim, isso aí quase todos os computadores têm. Enfim, se não todos. Muito raramente você vai encontrar um computador que não tenha essas configurações. Enfim, mas esse do chip é primordial. E eu vou mostrar aqui como você pode verificar se o seu tem ou não. Ah, galera, outra coisa, né? Gostando desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, né? Deixe seu comentário aí abaixo, marque-se de notificações, né? Vamos fortalecer o trabalho aí, beleza? Outra coisa, né? Nós estamos dando aula de informática à distância e também estamos dando suporte técnico à distância também, né? Consultoria, digamos assim, né? Qualquer coisa, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, que eu deixarei aí na descrição do vídeo. E aí vamos largar de ladainha e vamos para o tutorial. Vamos lá. Estou aqui no meu desktop. Vou abrir o executar. Abra o executar do Windows, né? Executar diálogo de... Com o Windows R. E escreva CMD. CMD. Enter. C, Windows System 32, CMD, Terminal C, Userswagni, Microsoft. Beleza. Foi o meu usuário, né? Enfim, é a pasta principal do CMD, né? Nossos. E aqui eu vou digitar TPM. T, M. Opa. T, M. T, M. E você dá um Enter. Indisponível. Gerenciamento do Trusted Platform Module TPM no computador local. Árvore. Gerenciamento do TPM no computador local, onde no nível zero. Aqui, você vai explorar com a exploração do NVDA, né? Ou seja, aqui não tem como você navegar com as setas para cima e para baixo. Por exemplo, estou dando setas para cima e para baixo, não dá certo, né? Para você explorar essa telinha aqui, você vai com 7, 9, 4, 6 e 1 e 3. Eu vou aqui com 7, 9 para ler por línguas. Vamos lá. É... Gerenciamento do TPM no computador local. Ações. Ações. Gerenciamento do TPM no computador. Gerenciamento do TPM no computador local. Preparar TPM. Configura o TPM e o suporte que a plataforma Windows oferece a ele. Limpar TPM. Aí tem algumas coisas aqui. Configurações. Enfim, né? Eu indico que você não mexa nisso aqui. Aqui é só para você verificar a versão do seu TPM. Gerenciamento do TPM no computador local. Os computadores Windows que contém o Trusted Platform Module TPM oferecem recursos de segurança avançados. Esse Snap-in exibe informações sobre o TPM do Nova Janela a partir daqui. O Trude Platform Module, né? Enfim. Aí vamos lá. Que é o que significa essa sigla aí, TPM. É um chip. Nada mais em andamento que um chip que fica integrado lá na placa-mãe. Computador permite que os administradores gerenciem o dispositivo. Atualizar. Aí tem atualizar. Status. Aí status. Status. O TPM está pronto para uso. Opções disponíveis. Opções disponíveis. Você pode limpar o TPM para remover a propriedade e redefini-lo com os padrões de fabricar. Aqui eu estou navegando com o 9, né? Do teclado numérico. Informações sobre o fabricante do TPM. Ó, informações sobre o fabricante do TPM. Isso aqui é muito importante, ó. Informações sobre o fabricante do TPM. Informações sobre o fabricante do TPM. Nome do fabricante. INTC versão do fabricante. 402.1.0. Versão de especificação. 2.0. Ó. É... Informações sobre o nome do fabricante. INTC versão do fabricante. 402.1.0. Versão de especificação. 2.0. Versão de especificação. 2.0. É... Se o seu... Tiver essa especificação aqui. 2.0. O seu computador... É... É... É compatível para receber o Windows 11, né? E isso como eu falei anteriormente, né? No início do tutorial. Tanto faz ser computador de mesa, quanto computador portátil, né? Um notebook, por exemplo. Entendeu? Entenderam? E... Nome do fabricante. Versão do fabricante. Versão de especificação. Fundo. Nome do fabricante. Aí aqui chegou o fundo, né? E é isso, gente, né? É basicamente isso, né? Você verifica aí no seu computador, né? E qualquer coisa, pode deixar um feedback aí na descrição do vídeo, né? Se no seu tem ou não. Nos comentários, no caso, né? E... E é isso aí, né? É basicamente isso aí. É bem simples para verificar, né? E é isso, galera. Gostando desse vídeo, deixe seu like. Compartilhe. É... Marque-se de notificações, né? E deixe um comentário aí abaixo. Beleza? E é isso aí. Fui!